O transporte de passageiros por meio de aplicativo já é legalizado no nosso município desde o ano passado. Antes da lei 3.815 ser aprovada, houve muita discussão para que ela funcionasse da melhor maneira possível. E agora, em 2019, o vereador Tanaka quer saber se a lei está sendo cumprida e também se a fiscalização está sendo efetiva. Primeiro se a lei pegou para pegar fiscalização acima de tudo e o cadastro que é obrigatório para quem vai utilizar o aplicativo. Eu digo o motorista, aquele que vai inclusive ganhar os seus vencimentos em cima. O que nós estamos recebendo é essa informação. Quantos foram cadastrados, se está havendo arrecadação e se existe fiscalização. Porque se não existir fiscalização, ninguém vai se cadastrar. Isso é óbvio.